Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 5 de julho de 2019, né? Amanhã aqui é dia do cachorrão, dia da águia e também o dia do gado. E agora, nas 18 horas, só não ganha quem não quer, né? Aí, ó, 268, na sequência direitinha aí da cruzeta, tem que ficar ligado nessa cruzeta aí, ó, que ela tá sendo a salvação da lavoura, hein? E aqui, ó, 840, lá embaixo, olha só. Então, ó, 840, 268, só no talo. Muito bom. Quem acreditou aí na cruzeta e deu aqui do jeito que eu gosto, que ela vem aí, ó, 840, tá vendo aqui, 268, 862. Então, tem que ficar ligado, né? E parabéns aí quem jogou e deu o talo, né? Tomara que o meu amigo Alexandre, lá do Recife, tenha julgado, né? Bom, então vamos lá às viradinhas de amanhã, não é isso? Aqui na loteria local, ó, 089, tá aqui de novo a 089, Então, essa dá a 908 da águia. Aqui, ó, 609, essa dá a 906 da águia. 912 dá a 219 do cachorro. 021, 120 aí do cachorrão. 512, essa dá a 152 do galo. E tem que ficar ligado aqui, né? Quem sabe no corujão aí, ó, a 977. Eu já tô com palpite na cobra, né, corujo? Aqui, 850, 2, 3 viradas, ó. Ali, ó, já deu a virada do galo, né? Então, ó, a 158 da águia e a 805. Aqui, ó, 035. Então, dá a 305 da águia. Aqui, ó, 197. 719 aí do cachorro. Aqui, 170, essa dá a 107 da águia e a 017 do cachorro. E aqui, ó, 840, essa dá a 408 aí da águia. E a 045 dá a 405 da águia. Beleza? Então, amanhã, as dezenas dominantes, aí. 05, 50, 55, 00. Os bichos do dia, cachorro, águia, galo, gato e vaca. Tá aí algumas milhares boas pra jogar investido amanhã. E tá aí algumas centenas boas aí pra amanhã. Forte abraço aí a todos os parceiros e parceiras dos outros canais. Estão sempre dando palpite aí pra galera. Tá aí alguns duques de dezenas e também alguns ternos de grupo. E alguns grupos bons, aí. Cachorro, águia, galo, veado, cobra e o touro. Eu, agora, na corujinha, vou na cobra aí com 36. Nessa cobrinha aí com a 36. Ó, então vamos aí a cruzeta de amanhã. Meu grande amigo Josué Apolido. Cruzeta, eu... É assim, ó. A data do dia no meio. Três números ímpios em cima e três números pá embaixo. Só que a gente troca. Hoje, por exemplo... Na de hoje, por exemplo, eu deixei o 57 de fora. E veio o 75 aí duas vezes, né? Olha só aqui, ó. Veio 75 aqui de fora. Aqui, ó. Veio 75. Agora. Então ajuda até pra dar um duquinho, né? Então tá aí, ó. 1, 3, 7. 0, 5. 4, 6, 8. Então na sequência que eu gosto de jogar, ó. Ó, 8, 5, 3 do gato. 3, 5, 8 do jacaré. 7, 5, 6 do gato. 6, 5, 7. Do jacaré. Ó, 850 do galo. Ó, 8, 0, 5. Aí da águia. Tá vendo, ó. 8, 6, 4 do leão. 4, 6, 8 do macaco. Ó, 4, 0, 3. Do avestruz. 3, 4. Aí também do avestruz. Aqui outra boa, ó. 1, 0, 4. 4, 10. 4, 0, 1. São tudo centeninha. Boa. Ó, divim. E a cruzeta no meio aí, bonita aí, ó. 3, 6, 0, 5. E uma do galo bonita, ó. 3, 6, 5, 0. Tá vendo? Camelão, quem tiver com palpite no camelo aí. 6, 5, 30. Gosto de montar uma milhar assim, ó. 8, 5, 3, 7. 8, 5, 13. Ou então aqui, ó. 6, 5, 37. 6, 5, 13. Quem sabe na borboleta vem agora na coruja. É isso que já deu o coelhão na cabeça. É isso? E hoje é dia 4. Quem sabe vem aí a borboleta agora na coruja pra gente salvar. Ó, tá aí umas boas da borboleta, ó. Ó. Vamos pôr aqui, ó. 0, 5, 1, 4. Olha só da borboleta. Tá vendo? Ó, 6, 5, 13. 0, 6, 0, 13. Ou então, 85, 13. Pode ser aqui também, ó. 8, 7, 14. Ó. 6, 4, 14. Isso vai da criatividade aí de cada um. Quando ela dá aí igual deu agora a 2, 6, 8 na sequência, é uma maravilha, né? Assim, eu gosto demais. Quando ela vem assim na sequência aqui, ó. Quando eu pulo um número aqui, por exemplo, 5, 6, 7 versus palpite no macaco. Beleza. Tranquilo? Vai gazinha aí, né? O pessoal vai pegando as mães aí da cruzeta. Ou então vai acompanhando aí direitinho no canal. É bom você olhar se você realmente está inscrito no canal pra você receber a notificação. Que tá acontecendo demais aí no YouTube. Você fica inscrito no canal, daí a pouco você já não tá mais. Então é um problema sério, né? Muito obrigado a todos aí que deixam a propaganda rolar aí. Beleza? Obrigado aí a todos aí. Então tá aí os palpites então. Forte abraço a todos aí e boa sorte! Tchau! 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 Tchau!